Rosa Maria Na beira da praia A solução Eu perguntei o que aconteceu Rosa Maria me respondeu O nosso amor morreu Um dia Encontrei Rosa Maria Na beira da praia A solução Eu perguntei o que aconteceu Rosa Maria me respondeu O nosso amor morreu Não sei ainda explicar Qual a razão De Rosa Maria Desprezar meu coração Eu fazia-lhe toda vontade Será que ela Tem outra amizade O nosso amor morreu O nosso amor morreu O nosso amor morreu Eu vou fazer O nosso amor morreu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL